Olá pessoal, essa é a música Peito Maguado de Silveira e Silveirinha É uma música da década de 60 Música Não quero meu bem, não quero Não quero mais o seu carinho Você já pertence a outro Prefiro viver sozinho Foi a luz do seu olhar Que por ti me apaixonei Pois você passa com outro Sabendo que eu te amei Música Este mundo é mesmo assim Com orgulho e vaidade A gente não fica sabendo Quem se ama de verdade Coração que tanto sofre Nesse meu peito magoado Por causa dessa morena Vou esquecer o meu passado Desejo que seja feliz Com este seu novo amor No dia do seu casamento Te ofereço um buquê de flor Coração que tanto sofre Nesse meu peito magoado Por causa dessa morena Vou esquecer o meu passado Com este seu novo peito magoado Coração que tanto sofre Música 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 Música